E vamos chegar já com informação exclusiva do repórter Túlio Amâncio sobre o destino de Bolsonaro, que já vai ser anunciado na semana que vem sobre o caso das joias. Então, Túlio está chegando com informação exclusiva e já vamos direto à Brasília, chamado do Túlio Amâncio com apuração exclusiva, o inquérito das joias concluído e Bolsonaro será indiciado. É isso, Túlio, boa tarde para você. É isso que as fontes da Polícia Federal me disseram, viu, Adriana? Boa tarde a você e a todo mundo que está entre nós. Inquérito concluído, passando só por uma etapa técnica, os trâmites legais, para ser entregue na semana que vem ao Supremo Tribunal Federal, o relator desse caso, ao ministro Alexandre de Moraes. Pelo menos cinco pessoas, segundo as fontes da Polícia Federal, serão indiciadas, entre elas, o presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que era ajudante de ordens dele, e o pai do Mauro Cid, general Lourena Cid. A gente está falando do caso de vendas de presentes presidenciais, presentes que pertenciam ao Estado brasileiro e não eram considerados de caráter pessoal. Para a PF, há indícios concretos de que essa venda ou essas vendas aconteceram com a participação efetiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda consegui confirmar a informação de que Bolsonaro teria recebido em mãos, em espécie, dólares da venda do relógio, de um relógio que ele teria recebido de presente enquanto presidente, no valor de 68 mil reais. Ele recebeu pelo menos metade deste valor quando fez a viagem aos Estados Unidos, a Nova York, para participar da Assembleia Geral da ONU, quando ele era presidente, em meados de outubro de 2022. Então, a informação é essa. Inquérito concluído, a PF diz que tem provas robustas e Bolsonaro deve sim ser indiciado. Pelo menos cinco pessoas serão indiciadas nesse caso das joias. Outros três inquéritos que envolvem o ex-presidente devem ser concluídos até o fim do mês de julho. Adriana? Obrigado, Túlio. Então, nós estamos falando em 68 mil dólares e que ele teria recebido em dinheiro. Na cotação de hoje, 367 mil reais que ele teria recebido em dinheiro em duas parcelas. É isso? É isso. A gente está falando só de um presente, tá? É um relógio.